E aí meus amigos, bora que bora para mais um videozão aqui do canal do Mateus Dias, você tá doido motorista? Suave rapaziada, bora que bora? Chama! Então já vai soltando o dedo no like aí, se não é escrita por perto esse botãozinho aí, inscrever-se, beleza? Feito isso, no final do vídeo quiser deixar um comentário aí, só deixar um comentário para nós, beleza? Então estamos por cá, hein? Mateuzinho, no piloto aqui, da Braba, apostando, jogando na rodagem, beleza? Nosso escritorinho de vista para o sol aqui, né? Com aquela paisagem que muda a cada KM, beleza? Então bora que bora, que Deus abençoe o dia de cada um aí, pose! Então vamos! Estamos aqui de novo aqui no Rodoanel, né rapaziada? Rodoanel aqui é o palco, ó! Comecinho do Rodoanel aqui, passando o Itaguaque, Setuba, positivo, e no elevado aqui, né? Está aí para baixo aí, ó! Então estamos aí! Acabamos de passar o limite de município, agora nós estamos em Poá, no Itaguaque! Então vamos que vamos! Daquele jeitão, né? Estamos aqui no Rodoanel de novo, em busca ali da... tal da coletinha que não deu certo ontem, né? Graças a Deus, se Deus quiser, hoje vai dar certo, ó! Hoje vai dar certo! São dez para sete agora da manhã, falta uma horinha para nós chegar lá, para ver se nós chega lá, seja o primeiro para carregar hoje e retorna para trás, né? Retorna para trás, tá bom? Então vamos que vamos, vai acompanhando aí nós hoje aí, mais a caminhada, aí hoje eu mostro para vocês lá, como é que é o pallet de piso de borracha, né? Eu já carreguei piso de borracha, só que na fabriquinha que tinha ali em São José ali, né? Carregava piso de borracha para ele direto ali, já levei para Indaiatuba, levei para São Paulo, tá? A maioria dos piso de borracha deles ia para a academia, né? Ia para a academia! Teve uma ali, uma casa ali na zona sul de São Paulo ali que eu levei, era para a academia, mas para a academia dele, né? Particular dele! Dentro da casa do tubarão, você tá doido? Pensa num casão aí, olha aí! A academia assim, do lado da garagem, sabe? Bem dividida, o negócio era da hora! Há muito tempo isso! Aí esse aqui, né? Nós vamos pegar, eu vou levar numa obra também, aí eu não sei do que obra que é lá, né? Mas veremos, tá? Aí eu mostro para vocês certinho o pallet lá de borracha, piso de borracha, né? Pelo que eu vi ontem, vem estrechadinho, bonitinho, se ele der a altura ali da porta ali, né? Não precisa nem rebater ele nem nada! Fechou? Então, vamos lá, vai acompanhando aí que eu vou mostrando para vocês, tá? Vou mostrando para vocês, legalzinho! Fechou, meus amigos, meus amigos, meus amigos! Então, partiu em busca do carregamento, hein? Chama! Se der tudo certo, hoje eu vou falar, nem do rio! É, vai dar certo sim, os caras não vão querer pagar aí o vazio de novo, não, para montar vazio, sim, tá doido? Se não fosse carregar, eu acho que eles iam falar mais tarde, ontem, né? No fim da tarde, que a empilhadeira ainda não tinha dado certo. Mas como não falaram nada, então deu boa, né? Vamos encostar ali, fazer nossa parte, né? Foi o combinado de estar ali hoje cedo, então vamos fazer nossa parte, encostar lá, e se Deus quiser, vamos efetuar o carregamento aí, tá bom? Então, bora que bora, porque o Rodoanel é o palco aqui, ó! Rodoanel é o parco do momento! Então é isso aí, hein, galera? Já chegamos de novo aí, ó! Tamo aí de novo aí, para efetuar o carregamento, hein? Já falei com os caras ali, falou para aguardar um pouquinho Tem esse, esse mercedão aí, ó! Vai entrar aí também, aí não sei isso Vai descarregar ele primeiro Depois carregar eu, vai entrar nós dois juntos Mas aí Fica aí atento aí, que eu vou deixar vocês saber aí, beleza? Então Só o ouro, vamos aguardar aí E ver o que rola aí, beleza? Só na guarda do motorista É, rapaziada, já tamo aí dentro, hein? Já tamo aí dentro da firma Demorou um pouquinho, mas faz parte, né? Já carregamos um pallet aí, ó! Olha o jeitão que tá Um pallet Tá com dois dedos e meio Quando colocar o outro, já fica para dois, né? Mas é de boa Já carreguei isso aqui Aqui é tapetinho de borracha Aí Vou arrumar mais peso Agora que bora Só aguardar o outro ficar pronto E aí E partiu Partiu o São José, né? Só esperar o outro ficar pronto Já era, morou? Para nós ver se arrumou Uma rampa para comer também Né? Daí, rapaziada O seguinte Demorou um pouco São Quase meio-dia agora O outro vai ficar pronto Meio-dia O primeiro pallet carregou Onze horas O segundo vai ficar pronto Meio-dia Mas aí Conversei com o pessoal aqui Eles pediam paciência Para esperar um pouco Falei, não, suave Suave, tá tranquilo Beleza? Então o importante é nós carregar Para nós não perdermos o frete, né? Já não está aquelas coisas Se ficar deixando passar também Só por causa que tem que esperar um pouco Aí fica embaçado Tá esperando aqui Só falta um Os caras já estão produzindo lá Estão terminando Está uma fabriquinha, né? Fabrica E vende Entendeu? Aí é só aguardar aqui, né? Carrega o segundo e Partiu embora Beleza? Lembrando São dois pallets de mil quilo cada, hein? Daquela altura ali Dá mil quilo em cada Então Ainda vai aí com Pesadinho, mas Só ir na muralzinha Que fica de boa Beleza? Então é nóis Chegou a hora, hein? Bora Vamos carregar o outro ali já O outro já está ali, ó Vou olhar para o rapaz aqui Vamos botar na vanzona aí Aí, ó Pode vir, irmão Pode vir Vem 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 bora Aí, isso mesmo Agora é só vir Abaixa só um pouquinho Aí Pode vir Chique Será que vai baixar um pouco? Será que vai sentar? Você está doido Posso ir abaixar um pouquinho Beleza? Então já era Colocado os dois aí Isso aí, meus amigos Aí, carregado Um pallet aqui Certo? Outro lá na frente Aí Como que ficou o naipe dela aí É o naipe Aqui daquele modelo Como sempre Um palmo aqui Né? Na frente aqui Deixa eu ver Dois dedos e um pouquinho Eu acho que o Pallet de trás Ele é mais pesado Tá ligado? Então já estamos aí Com os dois pallets carregados Com a nota na mão Vamos embora para casa, né? É, bora, bora Meus amigos Bora, bora Quem já está carregadinho Passando aqui por São Paulo É nós Estamos aqui, ó Na avenida Como é que é o nome? Avenida Interlagos, tá? Interlagos E na muralzinha Até o busão Está passando nós Vamos passar aqui Por cima da Acho que é Washington Luiz Que passa aqui embaixo Se eu não me engano E vamos pegar ali na frente A bandeirante Positivo Pegar ali na frente A bandeirante Estava confuso Será que é aqui ou não Que eu ia entrar? Não Aí pega ali na frente A bandeirante Ali na frente É o aeroporto, né? Tá? A cota Que eu não venho lá de cá, rapaziada Então tem que pensar direitinho Ver qual que é o trajeto, né? É isso mesmo Ali é o Austin O Austin Luiz Eu sei não me engano Nossa avenida aí E ali nós pegamos na frente A bandeirante Avenida Bandeirante Positivo Não vou apelar por dentro aqui, ó Porque passou Passou O aeroporto ali Já vi que tá tudo travado Tudo parado Então Não vou ficar Esquentando a cabeça Porque se não Vou pegar a A bandeirante Pra pegar A imigrantes E sair pelo Rodoanel de novo Beleza? Então vamos Na muralzinha Devagarzinho Porque a bichona tá pesada, hein? Cê tá doido Evitando de parar na subida Vamos, rapaziada Vambora Vambora Ó, rapaziada Tá vendo esse Esse mercado aqui, ó Isso aqui é um mercado Não tá colorido aqui Tá colorido aqui É um mercado, tá ligado? Dá açaí aí, ó Tacadista Foi eu que trouxe a tinta Pra esse mercado aí Na obra Cê tá doido Quando ele tava em obra aí, ó Mateuzinho Deve morando Trouxe as tintas, hein? Pra pintar aí Eu não disse tudo, né? Mas Uma parte das tintas eu trouxe Trouxe pra esse Com a mais Um ali na zona sul, ali Do Interlagos, ali Da Avenida Interlagos Cê tá doido Mateuzinho Trouxe as tintas, hein? Fiz parte da construção ali Hihi Beleza, rapaziada? Quase chegando aqui já no No aeroporto aqui Vem pro lado de cá Essas faixas aqui É muito pequenas, cara Muito pequenas Pra disputar com as motos ali Cê tá doido? Não dá não Aí os caras ficam bravos Pátio no retrovisor Olha lá Não dá não A vaga é da Do tamanho da Da largura da vaga Cê tá doido Vamos ver se nós pegamos Um avião ali na frente É, hoje não tem Nenhum aviãozinho aí, não Pra nós dar uma Olhada Nem ali, ó Nem ali na pista Ali Nem nenhum hoje estacionado É, tem um ali, ó Olha lá, um decolando Chama, peguei na hora, hein? Peguei na hora Decolando, Tubarão Cê tá doido Não tinha um parado na pista Mas pegamos um decolando Vai que vai, Tubarão Acelera o carrão Bora que bora Então vamos pegar aqui, ó Direitinho aqui Jabaquara e Imigrantes Aí vai falar assim Ô Matheus, tá livre aqui, ó Aqui é mais perto pra eu ir, né Rapaziada? Mais perto Tá livre ali e tal Mas não se engane, rapaziada Lá na frente Tá o fervo Tá só aqueles vermelhos Bitelo Tá ligado? Então eu vou por aqui, ó Porque aqui tá azul Até em casa Até em casa Tá azul, então Nós vamos por cá Vamos por cá, beleza? E quem não conhece aí, ó Essa daqui é a Avenida Bandeirantes Tá? Isso aqui também Na hora de pico, viu? Tem uma Duas Três Quatro Cinco faixas Na hora de pico As cinco faixas Para E a faixa azul Ali das motos Agora, né? Que não tem mais corredor Agora é A faixa de moto ali, ó Então Eu sei que tomar cuidado Quando for mudar De uma faixa para outra ali Porque as motos Estão na faixa dela Então elas estão na direita aí Beleza? Então vamos que vamos Passando por trás do aeroporto aqui A pista aí Tá aí em cima aí Vamos que vamos Quem não conhece Tá fazendo um tour aí Pelo Pelo São Paulo Com o Matheus, hein? Cita Agora que bora Pelo São Paulo Pelo São Paulo É, meus amigos Meus amigos Estamos aí, ó Na rodovia já, hein? Na rodovia Cita Já saímos do trânsito Do 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 trânsito não, né? Que nem pegou trânsito hoje Saímos lá do fluxo lá De São Paulo Estamos aqui no Rodoanel Já de boa Aí Que maravilha Você pegar uma pista assim, ó Gostoso demais Você anda bem Vai de boa Eu tô andando aqui Uns oitenta por hora Suave Bright Rapaziada Cês não tão entendendo Entendeu? Suavão Então Vamo que vamo São José Logo ali Tá? É E daquele jeito, né? É o seguinte Rapaziada Falar um negócio Pra vocês aqui É Cheguei lá, né? Oito horas da manhã Quando vocês viram aí Onze horas da manhã Eu entrei Pra carregar o primeiro palio De meio dia Chegou o outro Bate Tá aí Rapaziada Eu fiquei ali de boa Tá ligado? De boa Sossegado Não fiquei lá no portão Interfonando Tá? Ó, que hora que vai sair a minha carta Não fiquei Ali eu tava sossegado Tinha sombrinha Tinha internet pra nós Entendeu? E outra O pessoal da transportadora Que me perguntava Como é que tá aí? Fala Tá assim Tá bom Vou ligar no cliente Pro cliente ligar aí Só isso Aí veio Era umas nove e meia Veio o cara da O dono Da Da fabriquinha ali, né? O dono Veio conversar comigo Aí ele falou Pediu pra mim Se eu podia Esperar até umas onze horas Que onze horas ele garantia Porque ele tava terminando o material Deu problema na máquina dele Falei Cara Por mim tá sossegado Ficar de boa E a hora que tiver pronto Você me chama pra eu entrar Falei Firmeza Ele falou Firmeza Ficou de boa Então Aí rapaziada Só o ouro Entendeu? Só o ouro Que aí Ele foi lá É Foi lá pra dentro Agilizou Meus negócios lá Entendeu? Agilizou Minha carga Carreguei Entrei pra carregar Quando eu tava carregando Ele veio assim Pra mim Estendeu a mão Estendeu a mão pra mim Só que na mão dele Tinha um negócio Na mão dele Tinha um negocinho Meio que azulzinho Assim Tá ligado? E não é que o cara Me deu cem real Cem real Eu pedi nada pra ele Ele foi Deu cemzão Eu falei O que que foi? Aí eu falei Não, isso aqui É pela sua paciência Você tá esperando Eu falei Ah, rapaz Eu falei Nem queria O cara O cara armou cemzão pra nós Só pra nós ficarmos Só porque eu fiquei Tipo ali Sem encher muito o saco Entendeu? Aí eu falei Obrigado Deus abençoe Valeu mesmo Vou aceitar De bom grado De coração aberto Peguei o cemzão Rapaziada Fiquei feliz demais E tá doido Nem queria Ó Cê é louco Tá vendo? Cê faz as coisas De boinha Cê faz as coisas Na moral Sem ficar enchendo O saco dos outros Não queria nada Em troca Eu falei Que esperava De boa E veio a recompensa Então ó Parabéns O tiozão aí Da Da fábrica Lá Esse aí Não é só porque Pagou não Esse aí reconhece Sabe por quê? Os motores Que tá na rua Sabe por quê? Porque ele foi lá Ele deu atenção Falou Tá acontecendo isso Porque quem tava tratando comigo Era a mulher Não sei se a funcionária dele Ou se a esposa deles Não sei Era a moça Que tava tratando comigo Aí ele foi Veio Veio até meu carro Ó Tem água lá dentro Tem banheiro Se precisar Tem isso Tem aquilo Você pode esperar Mais um pouquinho Aí tem como Que você ajudar a gente Aí tem boa Agora tem uns aí Que é tipo assim Sua carga vai ficar pronta Sei lá que hora Espera aí Ou telefona pra empresa lá E já E tem um desses Então a gente tem que Como a gente reclama Dos mal orvados A gente tem que reconhecer O rapaziada Boazinha também Que dá atenção Porque todo mundo é ser humano Todo mundo é ser humano Não adianta Eu não faço Servição de pessoa nenhuma Entendeu? Então por isso que eu gosto De chegar no local Ser tratado da mesma forma Que eu trato a rapaziada Eu chego Bom dia Se o cara Se eu vejo que o cara É sem ideia Sem conversa Aí eu nem troco muita ideia Mas o meu bom dia O O meu bom dia Boa tarde Boa noite Foi dado Entendeu? Não chego também Metendo pé Rapaziada Beleza? Bom dia Tem uma carguinha aí Pra carregar Minha ordem de coleta É essa aqui E tal E aí Tem como você ver Pra nós Rapaziada Se deu brecha A gente vai Troca ideias Agora se não Faz o serviço dele Eu faço o meu E já era Entendeu? Desse modelão Desse modelão Beleza rapaziada? Então tamo aqui Rodoanel O palco Descureceu Ficou de noio do nada Passando o túnel aí Túnel do Rodoanel Beleza? Então vamo que vamo Vamo mais na tal lições Gostil? É rapaziada Tamo por cá Tamo por cá Acabei de pegar meu bandeca ali Na moça ali Pá Vou pegar meu bandecão Aqui o pessoal Que fica aqui no Rodoanel Vendendo aqui Tá ligado? Acabei de pegar com ela Aqui A última A última A última foi do Mateuzinho Fechando aí Como é que tá Setado Tá vindo com o peso Tá vindo Tá vindo Tá vindo Bora Normal Tudo normal isso aí Beleza? Então tamo aqui na ver Do Rodoanel aqui Aqui ó Vamo pegar aqui Eu vou comer por aqui mesmo Parado aqui no acesso aqui Deixar o interclima ligado aqui Rapaziada E taca ali pau Aí ó Marmitinha 26 pila A marmita mais o O refri E aqui nós vamos comer Porque eu tô barato de fome Sem café Sem nada Só com água Vamo comer Vamo que vamo então hein Lixo já tá na lixeira Beleza? Verificando aqui o carral É como é que tá Vou mostrar pra vocês ó Como é que Como é que fica a mola lá Tá vendo? As duas trabalhando juntas Tem um batente lá ó O batente dessa vez Tá Tá Nas trepidações né Nas ondulações Ele tá relando Tá ajudando As molas a trabalhar Tá ligado? E bora Já Dei uma olhada nos pneus já Tá Tá de boa Calibrei antes de sair Antes de sair ontem né Tá Temperatura Normal Apesar do solzão Que tá né rapaziada Mas Até que os pneus Não tá tão quente não Tá ligado? Então Tudo verificado Mateuzinho Com rango Rango no grale Rango no Na barriguinha Vamo catar aqui E acelerar então Pra nós ir embora Pra casa Né Vem embora Só o Bom que O carro também Dá uma Dá uma aliviada Aqui né Dá uma Refrescada também Nos pneus Deu Meia horinha aí De almoço É as meia hora Que o chofé Tem que descansar Beleza? Então vamo Tropa Vamo Bora que bora Rodoanel É o parco É rapaziada Já encostamos Em São José Já hein Tudo nos conforme Tudo de boa Ah Só pra matar a sede Sede Tá doido Pegou aqui ó 135 litros 23 135 reais 23 litros Tá? 5,69 O O diesel aqui Vamo ver pra vocês verem Que aí eu não tô mentindo hein Cês vêm que eu vim com 2 mil quilos 2 mil quilos 23 litros Pegou lá Ali ó 282 KM 283 Com 23 litros E 700 Vê aí se ela fez Uma média boa Vê aí se ela fez Se ela não fez Já viu né Com 2 mil quilos Vê aí Vê aí Eu sei mais ou menos Quanto que ela deu Quero que cês vejam aí Fala no comentário pra mim Se ela fez boa ou não Beleza? Então vamo que vamo Vou finalizar o videozão por aqui Porque nós já chegamos né Não tem mais o que fazer Amanhã cedo Nós acabamos com essa novelinha aí Da Da Dessa Dessa carga aí Beleza rapaziada Que tal uma novelinha hein Amanhã vamos pro terceiro episódio dela Mas amanhã ela descarrega Se Deus quiser Beleza? Então daquele jeitão Daquele modelão Se inscreva Deixa o like Se o videozão merece aí Tá bom? Se não é inscrito Se inscreva Se é inscrito Já ativa aí A notificação Se esqueceu de ativar E bora que bora Com os videozão Tá bom? E deixa o comentário aí Que ele é sempre bem vindo Tá bom rapaziada? Tamo junto daquele jeitão Tchau, obrigado Fui!